Agora vamos falar sobre oportunidades para os estudantes. O mercado de intercâmbio aqui no Brasil representou um movimento de 2 bilhões de dólares no ano passado. Segundo pesquisa nacional, o brasileiro passou a investir mais em viagens educacionais e também aumentou a procura pelos programas de longa duração. Além de aprender um idioma, os estudantes também querem oportunidades de trabalho. Roger embarca para o Chile em fevereiro. O estudante de jornalismo de Porto Alegre vai fazer um intercâmbio na área de atuação. A viagem será de um semestre, custeada por uma bolsa de um banco privado. A expectativa é de ir além da cultura local e de aprender espanhol. O objetivo profissional principal é voltar de lá produzindo e consumindo notícia em espanhol. Como estudante de jornalismo, vejo que isso vai ser o diferencial para a minha carreira. Mas, com certeza, apareceu uma oportunidade lá de eu poder me manter e ficar por lá. Apesar da bolsa ser só para um semestre, a ideia pode vir a ser ficar lá. Gabriel, que cursa publicidade e propaganda, está há dois meses em Madrid, na Espanha, realizando o intercâmbio em uma universidade local. Através de um vídeo nas redes sociais, ele fala como está sendo a experiência de estudar em outro país. Está sendo muito bom para mim, porque eu estou aprendendo a me conhecer um pouco mais cada dia. E sem pai, sem mãe, sem irmão, sem amigos de infância, sem amigos de faculdade. Então, tu cria laços todo dia e todo dia também tu rompe alguns laços que tu deixou na tua cidade. A pedagoga Beatriz fez intercâmbio em Portugal, na cidade do Porto. Foram seis meses aprendendo novas culturas, com algumas surpresas no relacionamento com outros povos. É bem diferente. Claro que tudo é conversado, sabe? Se tu pede uma dica, eles respondem, dá uma informação. Mas não tem essa questão de receber, de o calor humano, de vem comigo. Não é bem assim. O mercado de intercâmbio teve um movimento de 2 bilhões de dólares no Brasil no ano passado. O valor investido em viagens educacionais teve um aumento de 82%. Os estudantes brasileiros não querem apenas um curso de idiomas. Conforme a pesquisa, a procura é maior por programas de longa duração, que combinam estudos com oportunidades de trabalho. O setor que faz a gestão de intercâmbios na PUC recebe presentes e souvenirs das universidades que participam das viagens educativas. Os estudantes precisam bancar as despesas com estadia e alimentação. Mas tem um enriquecimento na parte acadêmica e no currículo de vida. E tem a outra parte também, que é a questão cultural, dos costumes que ele vai conhecer, vai conhecer outras pessoas, vai interagir com um mundo diferente ao dele. Então, isso acrescenta e enriquece a parte pessoal também do aluno. Eu acho que é uma bagagem de vida, né? O currículo de vida se enriqueceu, tu aprendeu a se virar, a morar em outro lugar, tu viaja muito. É tu e tu, né? Tu não tem que dar satisfação onde tu vai, onde tu foi. E tu é responsável por ti. Então, e tu conhece o mundo, né?